Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos aqui um fundo um bocadinho diferente. Este não vai ser o fundo final que vamos ter para o nosso canal. Neste momento isto é um fundo provisório. Porque eu acho que aquele fundo branco, eu acho que sinceramente já estava a ficar um bocado estranho. Porque não condiz nada comigo, sinceramente. E eu acho que o meu canal tem que ser uma coisa muito mais... Não é trabalhado, mas eu gosto que as minhas coisas apareçam. Então, a base do sucesso... Aliás, a base do sucesso não. O sucesso está aqui transparecido, basicamente. E eu acho que tem todo o sentido de vos mostrar também um bocadinho tudo como é que foi até agora. Porque isto são seis anos de evolução aqui atrás. Isto tem muito mais taças aqui para baixo. Só que a câmera não consegue apanhar. Basicamente o que eu trago hoje para o vídeo é uma análise também. Visto que estamos a basicamente menos de um mês para o ano acabar. Também fazer a análise desportiva do Porsche de Atrasca Portugal, que acabou no fim de semana passada. Que foi, sinceramente, foi dos melhores eventos onde eu já estive nível automobilístico. Eu adorei, sinceramente. Foi espantoso o ambiente que se fez gerar neste troféu. Eu acho que foi uma atmosfera que em Portugal já faltava há muito tempo. Eu acho que conseguiram reunir um grande ambiente de festa, de harmonia, que há muito tempo que eu já não conseguia ver num troféu em Portugal. Aliás, eu acho que me atrevo a dizer que eu nunca vi, desde que sou nascida, um troféu onde conseguissem reunir tanta gente e que tenha sido com tanto sucesso. Mesmo apesar de estarem em colaboração com outros troféus. Eu penso que nesta última corrida do Estoril só houveram dois troféus que estiveram a participar em conjunto. Em conjunto não tem nada a ver, mas estão na mesma pista e claro que se houverem menos troféus, então também terão menos pessoas. Mas foi inacreditável a quantijada de gente que se mobilizou para ver este troféu. Porque, sinceramente, este foi um troféu completamente revolucionário para Portugal, mesmo para o automobilismo. Acho que veio aqui trazer um bocado de vida que faltava já há muito tempo, na minha opinião, ao automobilismo em Portugal. Porque eu acho que na minha opinião era o que faltava, porque nós temos tanta gente feia em Portugal de automobilismo. Eu costumo sempre dizer que o automobilismo está a ficar muito esquecido, porque eu penso, normalmente as pessoas dizem sempre Ai, o português só quer saber de futebol e de novelas e de Big Brother e não sei o quê. Mas eu acho que não, eu acho que o português também quer saber do automobilismo. Só que também o automobilismo não tem estado tão visível ultimamente. Eu acho que era o que faltava muito em Portugal. Fazendo então, como estava a explicar, uma pequena introspectiva, basicamente, portanto, a aposta da Trânsica-Portugal. Eu sinto que foi um troféu que foi bastante... Foi marcado, aliás, até pela minha transição. Não pela saída do karting, mas sim pela... Vá, digamos, a minha transição para o modo mais automobilístico e não tanto do karting. Claro, karting e automobilismo é de quase toda a mesma coisa, mas vocês perceberam. Eu acho que foi muito produtivo, sinceramente. Foi, assim, de uma forma geral, espetacular. No Setoril, como estava a dizer, que foi a minha primeira corrida, houve duas corridas no Setoril. Houve esta, a última, mas também houve a primeira que eu fiz, que já tinha passado cerca de um terço do campeonato. Que eu cheguei a fazer no Setoril, mas tivemos muitos problemas. Não consegui mostrar exatamente o meu ritmo de andamento. Apesar de termos mostrado por breves momentos que tínhamos um carro, apesar de termos alguns problemas de lá estar no carro, tínhamos enorme possibilidade de estar a lutar pelo Top Ten. Claro que isso acabou por não se verificar, devido a problemas que eu tive, nomeadamente, na caixa de velocidade, entre outros, que tive também ao longo do fim de semana. Depois também tivemos a corrida da Rerejo na Frontera, onde eu já tive, sim, um Porsche com bastante melhores condições, que não tive quase problemas nenhum, e não tive alguns problemas pequenos, normais, que acontecem. Isso acontece em todo o lado, especialmente quando são carros que atingem tantas, com velocidades tão altas como o Porsche, não é? E correu muito bem, ficamos em 6º lugar nos treinos crometrados, exatamente, justamente, e ficamos em 8º lugar nos primeiros treinos crometrados, 8º ou 9º agora não me recordo, acho que foi em 8º lugar, exatamente, foi em 8º lugar. Na primeira corrida tivemos um ritmo de andamento muito bom, continuamos a manter-nos sempre no 8º lugar, apesar que depois na última volta tive um problema com o motor e começou a falhar bastante, e basicamente matou a corrida toda ali, nas últimas duas voltas, eu estava numa luta infernal para chegar ao final, mesmo assim consegui manter-me em 9º lugar, não sei como, mas consegui, e depois na 2ª corrida partimos em 6º lugar, só que depois eu tive um acidente, que basicamente me fez atirar para a gravilha, e inclusive depois, pronto, fiquei com os pneus completamente quadrados, pois isso também me facilitou de continuar também. Depois, veio a corrida, esta sim, foi das melhores corridas que eu tive em anos na minha carreira desportiva, sinceramente, eu olhava-me muito a falar sobre isto, porque face à conjuntura que nós tivemos, que foi terrível, estávamos outra vez vivendo os problemas no carro, apareceu a chuva, eu quase nunca tinha andado à chuva no Porsche, ainda por cima tínhamos um problema, tivemos um problema, aliás, nos primeiros treinos cronometrados, quando eu tive um problema na... aliás, um dos meus pneus de chuva rebentou, e eu basicamente tive os cronometrados a andar com o pneu rebentado, depois para ficar enguiado eu só consegui dar uma volta, mas mesmo assim não fiquei em último, fiquei em 19º, que não foi último, mas consegui ainda, pelo menos, ponto, ponto, no sentido de conseguir pelo menos fazer um tempo, que não desço só o último lugar, que foi bastante bom até, quer dizer, não foi bastante bom, não é? Porque, por amor de Deus, eu ando a lutar pelo 19º lugar, nós andamos a lutar pelo top 10, neste momento, depois, nos segundos treinos cronometrados, também tivemos imensos problemas com o carro, nós só conseguimos dar duas, três voltas também, mas, eu acho que foi assim, completamente retransformador, depois do que aconteceu, eu depois consegui, na primeira corrida, partirmos de 19º, e acabar em 9º lugar, nós subimos 10 posições, e ficarmos em 3º, portanto, 9º lugar a geral, e 3º na categoria AM, que é a categoria Amador, que é a categoria onde eu estou, depois, ficamos em, aliás, partimos em 16º lugar, e acabamos em 7º lugar, na 2ª corrida, e ficamos em 2º lugar, na categoria AM, que foi, talvez, das melhores prestações que houve, em, tipo, anos, desde que estou, aliás, desde que eu faço carding, esquece, desde que eu, desde que eu estou, com as mãos ao avante, foi, talvez, entre as 3 melhores, corridas que eu tive, tipo, que tive, não, exatamente, que tive, na minha carreira, eu acho que foi, espetacular, foi muito produtivo, conseguimos mostrar, exatamente, aquilo, que me estava, a ficar mesmo difícil, mostrar, eu não sei, mas, parece que estava, tudo a correr mal, para que isso não acontecesse, parece que, lá está, parece que foi aquele ditado, nós, saímos do inferno, diretamente para o céu, foi uma coisa assim, e não do inferno para o, aliás, do céu para o inferno, não, aqui foi exatamente, o efeito contrário, nós subimos do, inferno para o céu, foi uma coisa mesmo, muito boa, foi muito positivo mesmo, e acabou, acho eu, como se fosse, uma chave de ouro, para, esta primeira época, que estive a fazer, Porsche 3 Cup, que não foi uma época, foi uma meia época, foi uma transição do karting, foi meio maluca, mas, foi basicamente isso, e foi bastante positivo, eu, acho que, para o ano, temos condições, de estar, neste troféu, vamos também, lá está, vamos fazer o Porsche 3 Cup, este ano, aliás, não é este ano, é do próximo ano, já 2022, já estou a pensar, no próximo ano, neste momento, e, para já, também, focaremos, também, no Hot Tax, Europeu, neste momento, ainda não tenho a certeza, mas, provavelmente, será o Hot Tax, Europeu, e fazemos, uma ou duas corridas, no campeonato, da Hot Tax, também Portugal, e uma outra corrida, do campeonato nacional, isso vai depender muito, e não vamos ter que discutir, calendários, porque, é bem possível, que uma das corridas, ou algumas das corridas, do Porsche, venham, venham, aliás, a coincidir, com o karting, e neste momento, nós estamos em foco total, do Porsche, e, basicamente, é isso que eu vos tenho, para trazer, no vídeo de hoje, hoje o vídeo, é um bocadinho mais pequeno, eu já que vos tinha dito, é pá, posso trazer um vídeo, de três minutos, como posso, tipo, um vídeo, de quinze minutos, como me pus no vídeo passado, como posso ter, tipo, um vídeo, de um, com oito, nove minutos, dez, e se venha, a depender muito, também, o que eu vos, lá está, o que eu vos tenho hoje, para falar, e também, muito até, eu não sou, o tipo de pessoa, que grava vídeos, só porque, ai, já não me ponho vídeo, há dois meses, e não sei o que, isso é pouco, meio relevante, eu só trago contigo, para este, canal do YouTube, e muita gente pergunta, ah, já não fazes vídeos, desististe, estava a correr tão bem, e eu, eu não, eu não desisti, só que simplesmente, não tenho contigo, para vos mostrar, neste momento, e eu tenho que estar, motivada também, para gravar, lá está, eu acabei de sair, de uma entrevista, como estava a dizer, no programa 16 Fáculos, onde até vocês podem ter, mais informações, do, desta, do Porsche 63K Portugal, e tipo, da entrevista, e tudo, eu vou vos deixar, os links, aqui, além das minhas redes sociais, que vocês podem seguir, também vou vos deixar, desta, desta entrevista, que eu tive, do Porsche 63K Portugal, e sobre, também, um bocadinho, da minha carreira, foi muito interessante, a entrevista, e eu acho, que eu fiquei, um bocado motivada, também, em vir-vos cá, falar um bocadinho, porque acho que, eu também, vocês merecem, cabe, que vocês que estão desse lado, também merecem, um bocadinho mais, por palavras minhas, ainda não estão, de estar uma pessoa a perguntar, que, eu adoro, mas, é mais, como é que vos explicar, é uma opinião, mais, e mais, com mais, simples, para pensar, e, exatamente, mostrar-vos, aquilo, aquilo, que é importante, que vocês saibam, e, basicamente, eu acho que é isso, já vos falei, exatamente, como é que correu, já vos falei, o que é que eu estou, provavelmente, a fazer para o próximo ano, basicamente, resta-me despedir-me, eu não sei, agora, quando é que eu vou mandar, um vídeo, outra vez, para o YouTube, pode ser daqui, lá está, lá está, isto pode ser, eu posso lançar um vídeo, daqui a uma semana, como posso lançar um vídeo, daqui a quatro meses, agora, vou me focar, também, nos estudos, aliás, aliás, o período, também, já está quase a acabar, vou estar de férias, agora, também, vou ter a taça de Portugal, vou ter a taça de Portugal, vou ter a taça de Madeira, que vai se desencadear, no dia, desencadear, isto, isto é, tipo, português, aqui, a falar, já por algo, mas, vou ter a taça de Madeira, no dia 19 de Dezembro, eu vou pôr, vou, claro, lá está, vocês podem ir ao meu Instagram, ficam a acompanhar tudo, o live timing, dos resultados, e das declarações, e tudo, e, vocês lá, conseguem, com mais, normalidade, e com mais facilidade, encontrar, e, ver, exatamente, como é que me está a correr a corrida, e tudo, tenho tudo, é sempre atualizado a minuto, e, basicamente, lá está, mais uma vez, já este é a quarta vez, quarta tentativa de, me conseguir tentar despedir do vídeo, mas, e de vocês, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, por favor, comentem, e deem, tipo, os vossos, sei lá, os vossos feedbacks, o que é que vocês acharam desta parte, portanto, da minha carreira de transição, o que é que vocês gostariam também, que eu trouxesse aqui de vídeos, eu já estive a fazer mais alguns guiões de vídeos, que eu quero fazer, aliás, até que começo de férias, agora, até se calhar vai ser mais fácil, eu estava a pensar em fazer, não é uma espécie de vlog, porque, pá, sinceramente, eu acho que isso é um bocado estranho, mas eu até gostava de mostrar-vos, como é que era a minha rotina, tipo, versão, tipo, escola, e depois, tipo, uma versão, tipo, treinos, só que, a minha vida pessoal, tipo, não entra só a ninguém, não é? Só a mim, e, no máximo, a minha família, não é? Mas, eu gostava mais de mostrar-vos uma carreira, uma carreira não, aliás, uma rotina, mais do karting, ou até mesmo do Porsche, uma rotina, tipo, imaginem, ah, eu acordo às 6 anos, depois, bom, não sei o que, não sei o que mais, e gravo isso tudo, faço, tipo, um vlog, lá está, não queria bem usar a palavra vlog, mas, se calhar, se calhar é mesmo isso, isso também vai muito depender, depois, de como é que eu estou, nesse dia, quando se me apetece a gravar, e pronto, e basicamente é isso, muito obrigada, mais uma vez, que eu estou a quinta vez consecutiva, a tentar despedir-me do vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por favor, sigam-me nas redes sociais, subscrevam-me, por favor, no canal, nós estamos quase, 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 quase 100 subscritores, e basicamente é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, contactem-me no Instagram, porque eu estou muito mais ativo lá, do que aqui, do que aqui, no sentido, tipo, do YouTube, eu vejo vossos comentários e tudo, mas às vezes, vejo muito mais rapidamente, no Instagram, e por favor, não mandem nada para o Facebook, porque, mensajaria assim, tipo, eu não, eu não tenho que ver agora o Facebook, o Facebook está fora da moda, não dá, e, basicamente, é isso, vemos-nos no próximo vídeo, muito obrigada, mais uma vez, por vocês estarem aqui a aturar-me, e, adeus! eu devia ter um cobramento certo para isto, mas, ainda não tive, ainda não tive hipótese para isso, eu vou ter um cobramento certo, eu vou ter um cobramento certo. Obrigado.